Olá, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. A mensagem seja pessoal. Nós dizemos isso frequentemente. Frequentemente é para aqueles que estão na sala, e no entanto, na sala, pode ser definido. Deixe-nos defini-lo como todos aqueles que estão ouvindo. Eu quero dar uma canalização a respeito da descoberta. E para que isso seja significativo para qualquer de vocês, eu quero que você esqueça tudo o que você acha disso. Apenas por um momento. Não ferirá simplesmente deixar de lado aquilo que foi dito a você. Isso não diminui você, porque você pode pegar isso de volta sempre que quiser. Você não precisa sair diferente. Você pode ter todos os atributos que são você. Mas por enquanto, por agora, apenas por um momento. Eu quero que você, figurativamente, despegue as paredes da crença. Tudo o que foi dito a você, a respeito de qualquer coisa. E aqui está você. E então eu quero começar. Eu quero que você descubra algo. Algo que eu adoraria mostrar a você. Mas é tão difícil. Talvez, aos olhos de sua mente, você possa ver tudo isso. Antes de vocês terem chegado aqui, meus queridos. Antes de vocês terem chegado aqui como humanos nesta vida. Você era literalmente parte da fonte criativa. Se eu pudesse mostrar a você como é isto. Quais são as limitações de um anjo sem um corpo, sem olhos, sem ouvidos? Não há limitações. Você existe por existir na sopa do Criador, do puro amor e, no entanto, você tem um nome. Você é uma alma eterna, tão antiga quanto o antigo. Antes deste universo. Antes do universo, antes deste. Antes de qualquer universo. Você existia. E você está prestes a voltar ao planeta. Você já fez isso antes. Em outros cenários, em outros planetas, em outras galáxias, em outros universos. Isto é algo que você faz muito. Isso é o quão antigo você é. Velha alma. Como seria, você poderia dizer? Ser parte desta fonte criativa. De onde você estaria? Não existe onde. Percebe? Se você perguntar onde está Deus, qual é a resposta? Sim, esta é a resposta. Não se pode colocar uma localização no amor, no Criador. Portanto, se você é parte da sopa, que é o Criador Velha Alma, com o nome. Você estava com muitas almas com o nome. Você é parte da sopa. Você pode ver todas as coisas. Você pode ver cada frequência de luz que existe. Você pode ouvir cada frequência que existe. Isto significa que está além de qualquer ouvir humano. Você pode ouvir luz. As cores não estão limitadas à sua retina. Não há limitação. E aquilo que é a sua galáxia é impressionante. É a sua galáxia de arco-íris. Sons. Beleza. O espírito. Vida. E você pode ver tudo. Imagine. Imagine. Velha alma. Isto é quem você é. Não aquele que você vê no espelho. Você está prestes a ser aquele espelho. Eu quero que você descubra quem você é. Você teria arrepios. Você não sente que isso é verdade? Você honestamente sente que você é apenas um veículo biológico que vem e vai? De alguma forma você nasce em alguma energia. E então você vai embora. Um piscar de olhos na existência da alma. Isto não faz sentido. Meus queridos, 80% do seu planeta tem a natureza intuitiva para acreditar no após-vida. O que isso diz a você? É auto-evidente. Você é mais do que parece. E neste momento você está prestes a voltar para o planeta. Você começa a desfrutar do sistema. Se você quiser chamar assim. O sistema de escolha antes de você mesmo chegar aqui. E este sistema gira ao redor de quem você foi antes. O que você experimentou. O que você quer experimentar desta vez. Há um nome para as vidas no planeta. Nós chamamos de uma expressão. Parece fulgaz, não é? É simplesmente uma expressão de quem você é. Você pode passar 100 anos aqui. É apenas uma expressão. E então haverá outra expressão, e outra expressão, e outra expressão. Eu quero que você descubra como antigo você é, como sábio você é, o que você sabe. E se você pudesse carregar-se, junto com você, para este planeta, como um bebê. Tudo o que você é. O sistema está estabelecido. Você fez as escolhas. Você sabe quem seus pais serão. Não é um acaso. Nem mesmo a sua cultura. E você diria bem. Ah, seria uma surpresa para meus pais. E a resposta é em um nível esotérico da alma. Você já é esperado? Perceba. Eles têm algo a dizer sobre isso também. Você poderia dizer, você quer dizer, quando eles estão no outro lado, eles fizeram uma escolha? Não, não. Perceba. A alma está em toda parte. Você está consciente de onde seu eu superior está agora? Se você puder chamar de onde? Onde ele está? Está em toda parte. Deixe-me dar-lhe algo arrepiante para pensar. Velhas almas estão sempre do outro lado do véu, em algum nível. Nós já dissemos isso antes, mas agora já é tempo de descobri-lo. Isso significa antes do seu nascimento. Seus pais concordarem em trabalhar com você. De novo, talvez. Novamente, talvez. Ou de uma forma diferente, talvez. Mas você está prestes a descer. Renascer em uma forma biológica. Mas você ainda não está lá. Há algo mais para você descobrir enquanto você se senta na cadeira ouvindo esta mensagem? Se é verdade que velhas almas estão do outro lado do véu. Se é verdade que sua alma, seu eu superior, também está agora, neste momento, do outro lado do véu. Isso significa que cada simples humano que você amou e perdeu neste planeta ainda está com você. Em um nível da alma, em um nível de amor, em um nível de compaixão. Eu disse a você para esquecer tudo o que foi dito a você. E eu quis dizer isso mesmo. Agora, esvazie o recipiente da lógica neste momento. E eu quero que você veja isso. Eu quero que você descubra isso. Eu quero que você saiba disso. Você não perdeu. Eles ainda estão lá. A alma consome nela. Sabe quem você é, meus queridos. Os pais, talvez, que você tenha perdido aos irmãos e irmãs. Ou mesmo aos filhos. Ainda estão aí. A energia é diferente, a forma corporal. Não está lá, mas eles estão. Você está sempre com eles. Sempre. Esqueça tudo o que foi ensinado a você sobre o que acontece depois da morte do outro lado do véu. Talvez. Talvez. Não é o que você pensa. É muito maior do que aquilo que você pensa. Aquilo é realidade. Isto não é. Você está prestes a vir para o planeta novamente. Nós falamos sobre o vento do nascimento. Nós usamos a metáfora porque é algo que sopra você para as três dimensões. Da beleza que é. Do outro lado do véu, você é soprado para o planeta. De fato, há uma forma biológica chamada o embrião, que sempre esteve lá em preparação para a sua alma. E haveria o argumento dos teólogos. Quando a alma literalmente entra no corpo, e eu estou dizendo a você, quando você dá a sua primeira respiração, então você está de volta. Este é o vento do nascimento. E então você vem e você começa a se lembrar do planeta. Este é o momento precioso para você, sua mãe, seu pai. É celebrado a renovação da vida. Mas você é tão antigo. E mesmo enquanto criança, quando eles olham para os seus olhos, alguns verão o quão antigo você é. Da próxima vez que você olhar nos olhos de um verdadeiro recém-nascido, meus queridos, eu quero que você olhe além do biológico e eles olharão diretamente para você. E se você puder ouvi-lo falando, ele poderá dizer a você o nome de sua alma. E ele poderá dizer, estou de volta, eu estou aqui, eu sou antigo. E você pode ouvir isto. Como uma criança, há algumas coisas que acontecem em seu interior. Você pensa que o recém-nascido não tem nenhuma consciência. Ou será que eles têm? Talvez haja mais do que você pensa em um recém-nascido. Perceba, um recém-nascido ainda não pode realmente falar. Ele não pode formar ideias ainda. E conceitos. Ou será que podem? Talvez os conceitos sejam grandes e grandiosos. Eles simplesmente não podem expressá-los. Todas as mães sabem isto. Você passa um tempo, talvez, olhando os olhos do seu recém-nascido. E todo tipo de informações vêm fluindo de olho para o outro. Eles não podem se expressar, mas eles podem dizer coisas a você. Eles podem dizer que há um plano. De eles estarem com você e você estar com eles. Eles podem contar um pouco sobre o futuro. Esta é a descoberta que eu quero que vocês vejam. A grandiosidade de quem você é. E então as coisas começam a acontecer. E você começa a crescer. E a vida começa a acontecer com você. E é aí que o desligamento começa a ocorrer. Onde você se esquece. Você se esquece sobre o vento do nascimento. Você se esquece sobre aquele momento quando você podia ver a luz infinita. Ouvir a luz infinita. Sentir todas essas coisas. Você se esquece de que você é parte do Criador com um propósito. E você vai para um lugar de novas descobertas. Um lugar onde você recebe uma escolha que é igual. Escolhidão e luz começam a aparecer para você. Bem cedo em sua vida. E você precisa escolher. E nesta escolha que vocês têm, meus queridos, coletivamente na Terra, neste momento. Vocês escolheram bem. E eu quero que você retorne ao vento do nascimento por um momento. Porque eu não contei toda a história ainda. Cada um de vocês tem a alma com um nome. Vocês sabiam sobre a mudança. Mas vocês não sabiam o que aconteceria, porque aquilo seria livre arbítrio. Muitos de vocês desceram em uma época quando as profecias eram obscuras. Alguns de vocês vieram em uma época. Logo antes da mudança, alguns de vocês vieram depois. Mas a maioria dos que estão na sala não sabiam que haveria uma mudança. E sussurrando naquele belo ouvido que podia ouvir todas as coisas, incluindo a luz, estava a fonte criativa compassiva dizendo. Você pode ir em qualquer direção. Você irá mesmo assim. Poderia ir em qualquer direção. O livre arbítrio não é o futuro. Você não conhece o futuro. Tudo o que vocês conhecem é o livre arbítrio. Poderia ir em qualquer direção. Você poderia fazer como aconteceu anteriormente, enquanto vocês estavam aqui anteriormente e exterminaram a si mesmos de forma horrível. Isso é algo que poderia ter acontecido. Você está pronto para ir. E a partir da sabedoria infinita da fonte criativa, a alma com o nome. Ele disse, eu não perderei. Eu não perderei. Estou entrando. Você já descobriu quem você é? Oh corajosa alma. Oh antiga alma. Que vem sabendo que de uma forma corporal você poderia ser queimado vivo, esquartejado. Por uma explosão que é um piscar de olhos. E então você teria ido. Você poderia ter que suportar o último momento quando seus filhos estivessem próximos a você e você os veria ir primeiro. Não seria a primeira vez. E você disse sim. De qualquer forma. Você já descobriu quem você é? Eu sei quem você é. E tudo isso se esconde de você. Tudo isso. Ao invés disso, você se senta na cadeira e você se preocupa com as coisas. O que acontecerá agora? Como isso funcionará? Eu serei capaz de fazer isso ou aquilo? Você não tem nenhuma ideia de quem você é. Nenhuma. A magnificência e a grandiosidade da alma com um nome que pertence à fonte criativa é totalmente desconhecido por você. E é isso quem você é. Você olha no espelho e apenas vê uma única entidade. Um ser biológico com uma face. Você já teve tantas faces, tantas vidas, tantas oportunidades. Mas esta é diferente. Desde que você tenha feito isso, houve apenas algumas poucas vezes quando você passou pelo marcador. Isso é quem você é. A descoberta não do ser, mas da alma. A descoberta da alma. É isso que eu quero que você saiba. É isso que eu quero que você saiba. Pois isso é quem você é. Você veio para este planeta magnífico. E agora é sua vez de descobrir a magnificência novamente. Esqueça tudo o que você sabia. O que acontece a seguir. Alguns dirão, bem, eu sou um idoso agora, ou eu estou aproximando alguns jovens aqui. Eu diria a você. Você será um idoso amanhã. É assim que se sente. É assim que se sente. E você dará seu último suspiro. e você retornará junto com a fonte criativa, com os anjos, com a realidade. E eu diria a você o que acontecerá então. Haverá um grande sorriso. Haverá uma celebração. Haverá uma festa. Você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu. E você olhará para trás, para a Terra. Olhará para mim e dirá. Eu quero voltar agora. Quero voltar agora. Agora. Quão rápido eu posso voltar? Eu tenho negócios não finalizados. Eu sinto a luz. Eu sei o que está vindo. Já fizemos isso antes. Eu mal posso esperar para continuar com isso. Isto é quem você é. Magnífico. Com relação a tudo. E você retornará magnífico. Apenas que quando você retornar. Você despertará com uma nova sabedoria. Você nunca comentará os mesmos erros novamente. Você será uma criança. Que nem mesmo foi identificada. Com os atributos que você terá. A luz faz isto neste planeta. Ouça. Quanto mais pessoas você tocar com a luz. Mais isto acontecerá. Mesmo aqueles no planeta. Que nunca acreditariam nesta canalização. Que nunca. Jamais iriam para estes lugares. Quando eles. Tiverem passado o véu. E derem seu último suspiro. Eles saberão de tudo. E eles retornarão com a luz. Você sabia disto? Porque eles podem vê-lo agora. E mesmo que eles tenham tido uma vida difícil. E nunca entraram em uma sala como esta. E nunca ouviram uma mensagem como esta. Esqueça tudo o que foi dito a você. Eles verão a verdade. Eles verão a luz. Eles verão o que está acontecendo na Terra. Eles verão os potenciais futuros. E eles olharão para mim e dirão. Eu quero voltar agora. Eu quero voltar. Eu quero uma chance de descobrir a luz. Assim como aquelas velhas almas. Em quem eu nunca prestei atenção. Desça-me até lá. Eu quero sentir. E eu vou despertar. E eu vou para um encontro. Assim como este aqui. Eu acabei de descrever. Alguém que está ouvindo. Que é muito jovem. E está despertando agora. Para coisas que frequentemente. Apenas adultos despertam para elas. O potencial. Da descoberta. De quem você realmente é. Este é o futuro. Este é o sistema. Agora eu quero que você coloque sua caixa de volta. Tudo o que foi ensinado a você. Vá adiante. Pegue algumas fitas. E cole tudo junto novamente. A caixa da crença sobre a qual nós falamos antes. É tudo o que foi ensinado a você. Tudo o que você experimentou. A maior parte dela é linear. A maior parte dela. É velha. Energia. Verdades da velha energia. E você tem a opção. E a oportunidade. De examinar. A caixa ela mesma. E se você fizer isso. E você. Ousar abri-la novamente. Eu quero que você esteja pronto para descobrir. A magnificência. Da alma comum. Um nome que você não pode pronunciar. Um nome que sempre esteve lá. Um nome para a eternidade. É a alma que é você. Nós falamos sobre o compartilhar de almas. Falamos sobre múltiplas almas juntas. Mas, meus queridos. Há a alma com o nome que é você. Sempre você. Você vem e vai de formas que são multidimensionais. Você não compreenderia. Você esteve em muitos lugares antes. Que parecem como a Terra. E que não são. Você passou por essas mudanças anteriormente. Deixe-me dizer que. Alguns de vocês passaram por essas mudanças. Que falharam completamente. O planeta onde você estava. Não conseguiu fazer a mudança. Não mudou. E ele terminou. E você retornou e disse. Estou pronto para ir novamente. Quem é você para fazer isso? Esta é a sabedoria da alma com o homem. Que pode ver e ouvir-nos. Isto é quem você é. Isto é o que você sempre será. O que está acontecendo com a humanidade neste momento. Ao longo de um longo período de tempo. Você descobrirá um pouco mais. A respeito desta história e desta verdade. E a grande coisa que acontecerá. E já era tempo. Será que você despertará. E você será merecedor. De estar aqui. E não importa o que qualquer pessoa diga a você. Você ainda será merecedor. E se alguém dizer a você. Que você não é nada. Você poderá olhar para ela e rir. E dizer. Isto é uma mentira. Eu sou merecedor. Intrinsecamente. Você saberá. Que você é merecedor. Será auto-evidente. Você saberá que é merecedor. Isto é um pouco diferente do que agora. Você já experimentou. Uma criança. Uma nova criança. Que é super merecedora. Que olhará para você. E não assumirá. Nada que você diga. Que diminua. O merecimento que ela tem. Elas já estão aqui. A mudança começou. Procure por ela nas crianças. E lembre-se. Você será uma dessas crianças. Novamente. E outra vez. E outra. E cada vez que você retornar para este planeta. Será mais preenchido com luz. Haverá coisas que acontecerão aqui. E você não pode ficar quieto. Você diz. Eu não quero esperar. Eu não quero voltar. Porque eu vejo. Eu vejo. Você tem a visão panorâmica. Que você não tem agora. Você já colocou sua caixa de volta. Você examinou o que está dentro dela. Ou não. Meus queridos. A caixa. Pode ser sempre desmantelada. Em qualquer momento que você quiser. Você pode começar a rearranjar. A verdade. Sobre quem você é. Eu direi novamente ao finalizar. Não é de se admirar. Não é de se admirar. Não é de se admirar. Não se é de se admirar. Porque. Eu amo. A alma comum. Chamado ser humano. Magnífico. Em todas as formas. Eu conheço você. Melhor do que você se conhece. E assim é. É assim. É assim é. É assim. É assim é. É assim é. Obrigado.